Hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma carne moída que fica uma delícia. Serve para recheios e serve para comer com purê de batata. Eu já comecei cortando aqui os temperos, olha. Pimentão, tomate, cebola, azeitona. Esses são os temperos que eu uso, que eu acho uma delícia. Coloquei o óleo, três dentes de alho na panela. Deixei refogar assim, ó, até ficar moreninho. E fui colocando a minha carne moída. Gente, a minha carne moída está congelada, mas não tem problema. Você vai jogando assim mesmo e depois você vai refogar ela, bem refogadinha, até ela ficar soltinha, olha. Fui misturando e ela ficou assim, olha, toda soltinha. Mas você pode observar que ela está com caldinho embaixo, tá vendo? Esse caldinho eu deixo secar, tá, gente? Ó, já secou todinho, ficou bem sequinho. Agora eu vou colocar os temperos secos que eu gosto. Que é colorau. Pimenta do reino. E esse tempero pronto do Edu Guedes. Eu adoro o tempero do Edu Guedes, gente. Dou uma misturada. Gente, já já a gente segue com a receita. Mas agora você vai fazer o quê? Vai deixar aquele like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tem uma letrinha aí dizendo inscrever-se. Então você clica nela, se inscreve. Para você não custa nada. Para mim é muito importante que o canal cresce. E eu trago mais receitinhas para vocês. Você pode observar que ela já fica bonita só com esse temperinho, gente. Já vai pegando uma cor e dá um cheirinho maravilhoso. Aí agora, gente, que eu dei essa refogadinha, está bem sequinha. Eu entro com aquele tempero todo que eu piquei, tá vendo? A cebola, o tomate, o pimentão. Coloco aí tudo aí dentro. E começo a mexer para dar aquela misturada. Dou uma misturada boa. E depois, gente, eu deixo ela cozinhando um pouquinho esse tempero. Porque senão o tempero fica todo cru, né? Ó, já cozinhou, tá vendo? Aí agora eu coloco um pouquinho de molho de tomate pronto. É pouquinho mesmo, gente. E depois eu entro com a salsa para finalizar, ó. Não pode faltar a salsa, né, gente? Eu adoro salsa na comida. Dei uma misturada. Tá vendo? O sal eu já tinha acertado, tá, gente? Olha como ficou. Você pode usar como recheio e pode usar como prato principal. Você gostou dessa receita? Então curte e compartilha aí com seus amigos. Tchau, tchau.